Essa bicha tá querendo vir sentar no pau Porque sabe mano que já chegou o natal Papai Santos trouxe a bomba, isso é surreal Suas amigas calpiram de ceia no natal Isso é normal Mano eu faço a magia crescendo natal Essa mina tira a calcinha já é normal De meia noite sumiço mano é surreal E ela tira a calcinha e ela mente bem Ela tá querendo entrar dentro de uma benz Do presente de natal faz amiga também Ela quer vestir a Gucci pra dançar o Shein Essa menina bapando não é pouco Não tô no terceiro beck já tá louco Tô crescendo muito sem pisar nos outros Esses caras falam muito de mim não é pouco Tô fazendo esse som com o clima de natal Tocando no seu fone isso é normal Esses caras me ouvindo e só passam mal Você me odeia e sua mina paga pau Sua mina paga pau Mano você sabe que nisso cê nunca foi real Vocês falam que são da cena e sempre fazem igual Essa porra do problema cês copiam tudo e acham isso normal É tipo papai noel com um presente de natal Ela querendo meu mel pra mim isso é normal Ela vem descendo escorregando em cima do pau Crianças essa é uma história da noite É meia noite mano dia 25 Passa de carro eles passam mal Eles nunca nem chegaram no meu pé afinal Esses caras falam mal de mim mas não ligo não Cês sabem que eu tô melhor que eles no coração Cês dão facada pelas costas e na frente é irmão Se eu vir as costas fala bosta eu não aperto sua mão E eu não ligo não Você pode até ficar puto mas não ligo não Eu sei quem tava lá quando eu precisei cuzão Se cê tentar bater de frente eu guardo sua mão E eu não ligo não 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 Obrigado.